Minha mente trava quando ela me beija Meu mundo para quando na minha cama deita Tira sua roupa e sei que ela deseja Que hoje a lua tá cheia Nua tão bela sereia Hoje a noite incendeia Hoje a noite incendeia Eu tava pensando em um tema Trazendo algo novo pra eu compor Mas eu só lembro dela plena Louca me pedindo amor E eu que tô acostumada a ser indomável Encontrei com essa mina que é imprevisível Achei que sabia tudo sobre amar e vida Mas ela me mostrou que tava em outro nível E eu vou tirar sua solidão Mas não vou ser sua companhia É que eu tenho meu jeito malucão Não me prenda nada e a madrugada guia Mas quando ela passa tudo muda Ela me tira o ar e eu fico mudo Não sei se eu falo algo, para e penso Como essa mina me deixa tão maluco Prometo que vou te fazer sorrir Se a tristeza um dia eu te procurar Mas se eu for motivo da sua dor Por favor me ensina a fazer sorrir Hoje eu só quero sair daqui contigo Pra qualquer outro lugar Talvez a gente veja o sol nascer Deitado na areia de frente pro mar Minha mente trava quando ela me beija Ai, 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 ai Meu mundo para quando na minha cama deita Ai, 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 ai Tira sua roupa e sei que ela deseja Que hoje a lua tá cheia Lua tão bela sereia Hoje a noite incendeia Hoje a noite incendeia Acordei de novo pensando na gente Você levou contigo algo que me pertence Minha paz, ou mulher devolve minha paz E sempre que eu te vejo eu te quero mais E será que a sua vontade aumenta como a minha mente Que você me deseja como eu te desejo E se você é deitada na sua cama Fica imaginando a gente lembrando do nosso beijo Posso passar na sua casa de madrugada E a gente se vê sem ninguém nos ver Eu quero fazer tudo o que você quiser fazer Eu gosto dessa tua marra Pose de braba que finge não ligar pra nada Não dá pra entender o porquê Porquê? Não dá pra entender porquê? A mente trava quando ela me beija O mundo para Tão bela sereia A mente trava quando ela me beija A mente trava quando ela me beija O mundo para Tão bela sereia A mente trava quando ela me beija Minha mente trava quando ela me beija Ai, 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 ai Meu mundo para quando na minha cama deita Ai, 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 ai Tira sua roupa e sei que ela deseja Que hoje a lua tá cheia Lua tão bela sereia Hoje a noite incendeia Hoje a noite incendeia Quando ela me beija A minha mente trava quando ela me beija A minha mente trava quando ela me beija Quando ela me beija A minha mente trava quando ela me beija A minha mente trava quando ela me beija Obrigado.